Super bacana a Campus, a gente tem acompanhado a Campus já, a gente patrocina a Campus as cinco edições. Pela primeira vez agora em Recife, super bacana, super legal levar essa ideia para os outros lugares do Brasil, muito bacana mesmo. Bom, para a gente é super legal, porque tem tudo a ver com inovação. O pessoal que normalmente vem para a Campus é uma galera jovem, formadora de opinião, ligada em toda inovação, que tem tudo a ver com o nosso produto, então para a gente é ideal, super legal. Bom galera, continua seguindo a gente no Twitter, que a gente tem mais promoções, mais brindes para vir. E mais uma vez, a gente está aqui adorando estar com vocês e que essa parceria, que a gente esteja aqui sempre com vocês. Obrigada!